Olá pessoal, mais uma noite de trabalho hoje, sabadão, e nós estamos fabricando 4 painéis de comando e proteção para 3 motores 06 da linha Gold, compressores radiais, importação nossa, marca própria, e fabricação de painéis marca própria também. Hoje eu vou fazer 3 painéis bem simples, só para proteger contra queda de fase, térmico, para o superaquecimento do motor, desligar, tocar alarme sirene, falta de energia, sirene com falta de fase, então painelzinho simples, nova versão, versão mais barata, vai baratear pelo menos 400 reais os nossos painéis, e dona Rúbia, sócia diretora, só supervisionando aqui o nosso trabalho, e você que está precisando de compressores radiais com qualidade da Brasil Pieces e proteção contra queda de fase e tudo mais, entre em contato, conte com a gente.